O primeiro mandamento é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu ser e com toda a tua alma. Ou seja, Deus está em primeiro lugar em qualquer coisa na face da terra. Em qualquer coisa que nós tenhamos que fazer, Deus está em primeiro lugar. Só que quando um dos sacerdotes, os fariseus, os saduceus, eles foram em direção a Jesus e perguntaram assim para ele, qual é o maior de todos os mandamentos? Aí, Jesus, ele pega Deuteronômio 6, versículo 4 a 5, que diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, que é o que eu acabei de dizer. E depois ele pega também Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí ele resume dizendo assim, quem cumpre isso, está cumprindo toda a lei e tudo aquilo que os profetas falaram. Então, aqui tem uma coisa, aqui agora começa o discernimento. Amar a Deus e amar o próximo. Resume todos os mandamentos. Quando eu faço bem ao próximo, eu estou honrando a Deus. E quando eu faço as minhas orações a Deus, eu também honro o meu irmão. Também estou rezando por ele. E aí agora o evangelho, né? Dia de sábado, os fariseus interpretando a lei ao modo deles. Jesus, ele vai passando no lugar onde tem lá os trigos, os apóstolos estão com fome, começam a arrancar o trigo e começam a comer. Aqui só um detalhe, na lei judaica, quando uma pessoa passava numa plantação de uma outra pessoa e ela estivesse com fome, eles podiam chegar lá, colher e comer. E isso não era entendido como roubo. Era necessidade do momento, né? Porque ele dá a impressão que Jesus estava roubando também, né? Mas não estava não. Então, eles estão com fome. Os fariseus começaram a interpretar a lei assim. O sábado é o dia do Senhor, então é dedicado a Deus em tudo. E eles chegaram a interpretar de uma forma tão radical, que eles diziam que nada poderia ser feito a não ser honrar a Deus. Eles esqueceram Levítico 19, que diz também amar o próximo. Então, agora, eles questionam Jesus. Como é que pode vocês estarem pegando trigo? Porque o colher o trigo para comer implicava em trabalho. E trabalho não pode ser feito no dia do Senhor. Aí Jesus pega um exemplo de Davi, né? Que também estava com fome. Entrou no templo, ele estava fugindo de Saul, que queria matá-lo. Ele estava ali com os soldados dele. Então, ele chegou lá no templo, o sacerdote estava lá. Estamos com fome. Tem alguma coisa aí para nós comermos? Aí, olha, só tem o pão consagrado. Mas vocês estão com fome, eu vou dar. Pronto. Aí Jesus diz, olha, o sábado não está acima do Senhor, não. Eu sou o Senhor do sábado. Bem, vamos agora na prática. Agora somos nós com nós. Onde é que isso vai implicar também na nossa vida nos tempos de hoje? Por exemplo, muitas vezes ali no confessionário vem pessoas com problema de consciência. A mulher é dona de casa. Então, se é dona de casa, ela precisa cuidar das coisas da casa. Ela precisa tirar a teia de aranha lá de cima do teto da casa dela, porque a aranha está em todo lugar. Ela precisa matar as baratas. Ela precisa dar de comer para os seus filhos. E ela precisa cuidar do esposo. Aí tem pessoas por aí que elas se acham cheias do poder de Deus. Deus disse para mim, que era para eu falar para você, a dona de casa, que você tem dons maravilhosos, e isso nós já observamos. E que lá no grupo de oração, Deus quer que você seja serva. Ou lá na paróquia você precisa estar como catequista, porque a evangelização está acima de tudo. Olha o problema de consciência que fica a pessoa agora. Deus disse que eu tenho que ir. Olha só. Porque aquela pessoa disse que Deus falou para ela. E ela tem que cuidar do filho, dos filhos. Ela tem que cuidar da casa. Não, Deus disse. Você vai desobedecer a Deus? Olha, eu tenho falado assim, hoje Deus tem terceirizado demais as coisas. Nós não estamos no tempo da terceirização? Deus está terceirizando. Deus nunca fala para a pessoa. Ela fala para o meio de outro, para que o outro fale para aquela pessoa. Mas ele nunca tem coragem, ele tem respeito humano. Ele fica com medo de falar diretamente com a pessoa. Porque se ele falar com a pessoa, vai ver que a pessoa não gosta, né? E aí Deus vai ficar meio assim, sem graça. Então ele manda o terceiro. Olha o problema de consciência agora da mulher. O filho dela vai ser cuidado por quem? Mãe é para cuidar de quem? Da titia? Problema de consciência. Está vendo? Deus, como é que você em dia de sábado, que é o dia dedicado a Deus, você vai cuidar do seu filho? Isso não precisa nem incomodar o Divino Espírito Santo. Você não precisa nem ir lá no Sacrário e fazer oração. Você não precisa nem fazer jejum para procurar saber se isso é de Deus ou não. Já está percebendo que não é. Deus não se contradiz. Deus não se contradiz. Aí eu digo para essas pessoas assim, olha, se você vai na missa no domingo, e você pode até ir durante a semana, você vai na missa no domingo. E depois você vai para casa cuidar dos seus filhos. É a maior evangelização que você poderia estar fazendo nos tempos de hoje. Não tem outra. Aí eu digo assim, no dia do casamento lá, teve alguma pergunta que o sacerdote fez para você, dizendo assim, olha, a partir de hoje você é casado, no futuro eu vou te chamar para você ser ministro da Eucaristia, e você vai ter que se dedicar inteiramente lá. Ah, você vai ser pregador não sei de quê. Tem alguma coisa escrita assim? Nas perguntas que são feitas? Olha, a primeira pergunta que o padre faz é essa para o casal. Fulano de tal e fulana de tal. Vocês estão aqui diante de Deus e da igreja para assumirem o compromisso do matrimônio. É por livre e espontânea vontade que o faz é isso? Sim. A segunda é, vocês prometem amor e fidelidade um ao outro? Sim. A terceira, aqui entra a evangelização. Vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus os der? E educá-los na lei de Deus e da igreja? Olha a evangelização aqui dos pais. Primeiro, evangelizar os seus filhos. É essa. Agora, quando os filhos estiverem grandes, já todos grandes, aí o papai e a mamãe, né, agora está assim, a lá vão ter, aí sim, eles podem agora sair pelo mundo inteiro pregando o evangelho, convertendo até os muçulmanos, se eles puderem. Os sarracenos e tudo que aparecer. Mas enquanto os filhos estiverem na idade que depende dos pais, não tem como eles ficarem saindo. Isso é óbvio. Aí, veja, né, tem pessoas aí que estão saindo para... Aí está lá na paróquia, né, é da pastoral do batismo, é da pastoral dos enfermos, é do CPP, é de tudo. Só está faltando o bispo colocar a mão na cabeça e ordenar para consagrar. E atender confissão. Porque já não tem mais tempo para nada. Aí, tem aquelas que já são tão de Deus, que o marido diz assim, meu bem, estou precisando de você agora. Não, bem, eu sou de Deus agora. Nem relacionamento está querendo ter, mas porque é de Deus. Porque tem que fazer as coisas de Deus. Então está lá fazendo tantas coisas de Deus, que na hora que o marido procura, ai, estou cansada. Vou dar um exemplo mais claro ainda para vocês. Isso aqui é o amor ao próximo. Não tem cabimento sair, sendo que o seu está precisando. Olha, em quantas situações aí, sacerdotes, que foram ordenados para isso, para viver só para Deus, e trabalhar só para Deus, às vezes a mãe dele é a única, a única mãe, o pai já morreu, ou a mãe já morreu, um dos dois está vivo. Não tem ninguém para cuidar deles, eles pedem permissão ao bispo, para ir lá para a diocese, onde a mãe está, para ele cuidar da mãe dele. Então ele vai para lá, se encardina, ou fica por um tempo na diocese, e lá para cuidar da mãe. Religiosas. Até no Carmelo, tem carmelitas, que fazem aquele voto de não sair do Carmelo, mas diante de uma situação dessa, os superiores dão a permissão para ir cuidar do pai, ou da mãe, porque não tem ninguém para cuidar. É uma falta de caridade. Não, eu sou de Deus. Que de Deus é esse? Isso é falta contra a caridade. Um outro exemplo. Aí vem um homem, fala assim, olha padre, eu sou cheio de dons, e eu trabalho com os jovens. Inclusive, o pessoal já, até nas orações, já falaram que Deus disse, olha o discernimento. Deus disse, que é para eu cuidar de todos os jovens, agora da diocese, porque não sei o quê, e aquela coisa toda. E realmente, padre, eu tenho um jeito assim, tão especial para cuidar dos jovens. O senhor precisa ver, e tal, tal. Olha, mas minha esposa em casa, está o maior problema, até a minha filha hoje também, eles não entendem, padre, que é um chamado que Deus me fez. Olha, vai incomodar o Espírito Santo de novo. Junta a fome com a vontade de comer. Aí o cara vai pregar o Evangelho, já estava vivendo situações erradas lá, em casa, a esposa sentindo falta do marido, a filha já entrando numa situação errada, porque ele estava pregando o Evangelho para os jovens. Então, ele converte os jovens, e ainda na situação, se envolvendo com situações erradas. E vamos dizer que ele não estivesse se envolvendo com situação errada nenhuma, mas estivesse convertendo os jovens assim, tudo maravilhados, encontrando com Deus. E a filha dele em casa, sendo deixada de lado. E a filha dela entrando num rumo errado, e ele não tinha tempo para cuidar da filha, porque tinha que cuidar das filhas dos outros. Aí eu disse assim para ele, para com isso a partir de hoje. Vai lá, e pede para te mandarem embora. Com direito a tudo. Sabe qual é o direito? Cuidar da família. Porque não tem cabimento, você está cuidando dos jovens de fora, enquanto a sua filha está se perdendo dentro de casa. E ela está se perdendo porque você não está sendo pai. Você está sendo pai de outros e de outras, mas da sua filha você não está tendo. Era assim que os fariseus estavam dizendo, cuida primeiro de Deus, vai, deixa essa filha lá que alguém cuida. Olha, quem é que vai cuidar? Pai e mãe foi feito para quê? Qual é a conta que você vai prestar um dia diante de Deus? Foram as moças e os rapazes que vocês evangelizaram? Ou Deus vai prestar conta dos filhos que você não cuidou? E aí você precisa de um sacerdote que ele tenha o discernimento claro para as coisas. Porque senão pode ser que aquele padre esteja interessado em você também lá na paróquia. Porque tem aqueles também que são interesseiros, né? Aí vê que você está cheio de dor, né? Aí o pessoal pega a parábola dos talentos, né? Que está enterrando o talento, não pode enterrar o talento. Porque senão Deus vai cobrar. O teu talento é cuidar dos seus. Dos seus. Esse é o seu talento. Por isso que depois vocês deixam a gente, vocês deixam nós padres desempregados, né? Vocês ficam fazendo um monte de coisa lá, vocês fazem de tudo. Aí eu tenho tempo até de ir para a praia. Aí eu tenho tempo também até para pecar. Porque vocês estão fazendo tudo. Eu chego lá, celebro a missa, depois eu saio. E vocês fazem as outras coisas todas. São Francisco de Sales, ele dizia assim, olha. Como é que eu posso exigir que uma dona de casa fique fazendo adoração de uma hora, sendo que ela tem os filhos para cuidar? Ele diz, isso é para padres e religiosas. O que eu faço? Obrigado.